Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. A combustão completa do metano, que é o CH4, ela produz o dióxido de carbono, é o CO2, e água. A alternativa que representa o número de mols de CO2 produzido na combustão de 1,2 mol de CH4 é D. É o seguinte, aqui a equação já está até balanceada, com 1 mol de CH4 você reage com 2 mol de oxigênio para produzir 1 mol de CO2 e 2 mol de água. A questão ela quer que a gente faça a comparação do número de mols que a gente tem, de dióxido de carbono e de metano. Então observe o seguinte, com 1 mol de metano, 1 mol de CH4 você produz 1 mol de CO2. Isso significa que existe uma proporção 1 para 1 entre os dois. Ou seja, com 1 mol de CH4 você tem a produção de 1 mol de CO2. 1 mol de CO2. Tá professor, mas e daí? Se a questão ela não quer saber de 1 mol de CO2 ela quer saber o seguinte, qual que vai ser o número de mols de CO2 produzido, ela quer saber qual que é o número de mols de CO2 se você estiver trabalhando não com 1 mol de CH4, mas com 1,2 mol de CH4. E agora, como é que faz isso daí? Pessoal, aí vocês vão pela proporção. Não é 1 para 1? Se aqui é 1,2, é 1,2 para 1,2. Esse X tem que valer 1,2. Agora, não acredita nisso? Vamos fazer a regra de 3. Quanto que é X vezes 1? X vezes 1 é X. Quanto que é 1,2 multiplicado por 1? É 1,2. Então o X vale 1,2. E o X não é número de mols de CO2? Então aqui você tem 1,2 mol de CO2. O número de mols de CO2 é igual ao número de mols que você tinha de metano, obviamente, porque a proporção era 1 para 1. Beleza? Bom, então a alternativa correta para essa questão vai ser a letra A, 1,2 mols. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau. 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 Tchau.